quem já não teve medo de errar e quem já não teve medo do futuro incerto do desconhecido quem já não teve medo de um desafio vou contar a vocês a história do homem que enfrentou tudo isso um homem que não teve medo de desafios e com muita humildade e respeito decidiu um dia superar as dificuldades e mudar de vida eu vou contar a vocês agora a história do meu pai o carmos mas eu não poderia contar essa história sozinha pois nasci apenas há 22 anos e a história começou há muitos anos antes disso desde que eu nasci o carmos acho que eu posso dizer que foi como um segundo pai para mim a minha mãe sempre falava que ele que desde o pequeno ele que cuidava de mim ele que me carregava minha mãe eles meu pai tinha lavoura né de algodão e minha mãe ia ajudar na lavoura e ele também então ele que ficava cuidando de mim e como pessoa é uma pessoa assim muito generosa de um coração assim grandioso né e uma pessoa humilde bastante humilde a história dele até interessante a gente morava em minas viemos pra pração santópolis né eu ainda era bem criança devia ter uns quatro para cinco anos mas ele já já estava rapazinho foi trabalhar na na lavoura aqui também no começo lembro que ele conta pra gente que um dia eles estavam carregando um caminhão de melancia e ele ficava jogando aquelas melancia pra cima no caminhão aquilo era muito pesado acho que até um pouco até assim acabou com a coluna dele e um dia ele falou que aquilo ali não era bom pra ele que ele queria algo melhor aí ele começou a trabalhar na fábrica de calçado do calçado ele foi pra metalúrgica ele foi trabalhar acho que o primeiro emprego na parte no ramo de metalúrgico foi na bifércula e ao mesmo tempo ele foi estudar ele fez torneiro mecânico ferramentaria no hoje é senai né antigamente era acho que vicente felício primo e de lá ele começou nesse ramo depois ele foi pra metal pra metalpama e lá ele teve um incentivo do dono é o carlos é foi admitido aqui na função de ferramentaria na parte de desenvolvimento isso foi em 1995 no meio do ano ou seja ele ficou por aqui com a gente dois anos mas eu já percebi que o carlos não ficaria muito tempo ele era muito inteligente e até que chegou o dia em que ele disse olha eu vou sair e vou tentar a minha vida por conta própria e hoje a gente viu o sucesso que o carlos tem vivido durante esses 20 anos aí trabalhando com as empresas mas foi em 1997 que a empresa começou tudo muito modesto nos fundos da casa da minha avó dona rita sogra do carlos nem eu nem o carlos a gente tinha uma condição financeira boa porque a gente veio de uma família pobre tanto eu quanto ele então as dificuldades foram grandes mas ao longo do tempo a gente foi esperando e foi aí onde o carlos pensou assim ó vou me aventurar eu vou começar um negócio próprio aí ele foi comprar uma bancada comprar uma morsa comprar uma furadeira e aí nós começamos ali naquele quartinho trabalhando e aí ele começava a trabalhar e até 10 e meia 11 horas da noite por aí então hoje eu quero dizer assim que isso nós não conseguimos sozinho né na verdade a gente teve ajuda dos nossos colaboradores então eu quero agradecer a cada um deles né porque nós se tornamos uma família que aqui a gente se sente assim uma família o meu pai fundou uma empresa mas ele disse que nunca teve funcionários porque ele sempre considerou e considera todos como amigos eu estou há nove anos na empresa comecei como operador hoje tive a oportunidade de ser líder estou sendo líder o carlos acreditou em mim sou a líder e nesses nove anos só via a empresa evoluir estou na empresa há oito anos né e comecei a como operador de injetora e com o tempo foi evoluindo a empresa né eu também evolui junto e hoje eu sou líder de produção no grupo à frente eu tenho 10 anos né é gosto de trabalhar no grupo à frente é onde que você tem a sua liberdade você eu gosto gosto que eu faço sou feliz aqui né pretendo continuar mais tempo aqui dentro né às vezes até aposentar aqui dentro que essa empresa é onde você tem a sua liberdade se sente à vontade eu já trabalho na área há 32 anos de profissão aqui na empresa já faz 13 anos que eu estou junto com essa família maravilhosa e eu digo assim que aqui nós não trabalhamos nós construímos uma história ao longo do tempo e eu gosto muito é de frisar as coisas boas que acontecem é sempre auxiliando e ajudando o próximo meus amigos eu estou muito feliz assim de fazer parte dessa história nessa família que é o grupo à frente a 11 anos na empresa nos departamentos de compras e exportação a frente tem uma história de sucesso pois vem acompanhando a evolução dos tempos e sempre atenta às necessidades dos mercados domésticos e exterior eu trabalho aqui já faz 11 anos eu comecei como auxiliar geral fazendo bastante serviço aqui dentro eu acho que começou a chegar a injetora e já fui eu sou como operador de injetora isso acho que todos os funcionários que podem reconhecer porque a gente começou lá embaixo né se hoje a tratar como líder acho porque também a dedicação do funcionário da gente né e a oportunidade também que a firma deu né o esforço da pessoa também né a empresa frente dá bastante oportunidade para quem tem interesse né em se desenvolver em crescer e graças a deus hoje eu tô conseguindo alcançar meus objetivos nesses 14 anos de empresa à frente eu a minha pessoa consegui evoluir bastante né eu trabalhava como desenhista no começo né hoje eu já trabalho como projetista e tô me formando agora engenharia o carmos eu acredito assim que o carmos é uma pessoa inovadora que não tem medo de investir e correr atrás do que é necessário para a empresa e que tá sempre antenado com a realidade com o mercado com as necessidades do mercado né aqui a gente considera tudo família tudo entendeu tudo irmão a gente monta uma equipe passa um pouco do conhecimento que a gente tem para as pessoas novas para eles se desenvolvendo a gente é muito que aprender imagina um novato que está entrando eu penso assim então a gente tem que explicar ensinar corretamente tem que ter paciência que no começo tudo é difícil contar essa história é muito fácil difícil foi construir quando a gente olha para trás e ver que há 20 anos atrás iniciamos um negócio com investimento de mil reais em seis pagamentos sem entrada e com o tempo conseguimos transformar isso num negócio de milhões é muito gratificante apesar das dificuldades pois com tudo isso nós temos contribuído com a geração de emprego no nosso país e principalmente com o desenvolvimento isso para nós é um motivo de grande alegria mas eu tenho certeza que um projeto dessa magnitude eu jamais conseguiria construir sozinho por isso eu tenho muito agradecer primeiramente a deus que sempre iluminou os meus passos e abençoou as minhas decisões agradecer também a minha família que sempre esteve presente me apoiando em todos os momentos e também agradecer essa grande família à frente que ao longo desses tempos tem se tornado meus amigos eu não tenho funcionários eu tenho aqui um grupo de amigos e quero dizer a cada um de vocês que a gente sozinho a gente pode até ir mais rápido mas juntos certamente nós iremos mais longe o que mais me impressiona em meu pai a força a vontade de vencer e principalmente o amor que ele tem pelo que ele faz e na minha mãe é a fé o joelho no chão a gratidão a deus por tudo que ele vem nos proporcionando dia após dia esses dias e uma mensagem onde o pai dizia ao filho tenhas cuidado por onde caminhas meu filho então o filho responde tenhas cuidado você meu pai pois são seus passos que eu sigo é por isso que não tenho medo de caminhar pois o maior patrimônio herança e exemplo de vida que meus pais deixaram foi que compensa ter caráter ser honesto ser humilde e ter amor ao próximo e aí 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 e aí